Transcrição e Legendas Pedro Negri Segura bem essa parte, eu só preciso de mais alavancagem Droga, vou verificar e já vou Entendido Espera, vou lá olhar Quem está aí? Fiquem todos atentos Fiquem todos atentos Fiquem todos atentos Fiquem todos atentos Acabou! Mais propaganda soviética. A noite não nos impedirá de trabalhar. Constantin está aqui, o homem que tentou me matar na Síria. Ele é violento e perigoso, mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tenho uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos, mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. 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 O Rosário de Alguém. Essas contas foram quase totalmente desgastadas. Não tem como entrar por ali sem ser vista. Tem que ter outra entrada. Não tem como entrar. Não tem como entrar. Não tem como entrar. Não atirem. Não sou seu inimigo. Não tem como entrar. 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 Precisa ver material e alguém que saiba construir. Damian era essa pessoa. Dizem que ele podia criar tijolos usando apenas um punhado de terra e uma caixinha. Dizem que as habilidades dele tinham inspiração divina e que as mãos dele deram forma aos sonhos da arquiteta. Dizem que as mãos dele deram forma aos sonhos da arquiteta. Dizem que as mãos dele deram forma aos sonhos da arquiteta. Não dará pressão, mas ele certamente já teve alguma experiência com técnicas de interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos remanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontrem o ponto fraco dele. Usem a criatividade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Um... Ah! Tchau, tchau. 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 Talvez haja um jeito de chegar na antiga prisão. Esta escrita parece estar apontando algo por perto. Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Descubriam-se. Tchau, tchau. 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 não vai restar muito em algumas décadas. Elba Sistema. 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 Meu amor, esta carta está muito atrasada, mas eu tenho trabalhado muito. Quando você chegar, haverá uma casa para você aqui com todos os confortos que deixou para trás. A tarefa à nossa frente é enorme, projetar e supervisionar a construção necessária para fornecer água potável ao nosso povo. Mas meu trabalho será recompensado totalmente quando eu vir você e o rosto de nossos filhos novamente. Nós criaremos um novo mundo aqui, igual a tudo que você deixou para trás ao me seguir. Não terá sido em vão, desde que estejamos juntos. Minha? ASSOCIó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Isso, funcionou. Tchau. 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 É um manuscrito antigo sobre as dádivas da terra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobri. Eles ouviram isso. Mais um motivo pra dar fora daqui. Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil. Cuidado. Não queremos chamar atenção. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Eu é um bom. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Casa nos separemos A CIDADE NO BRASIL